Nesse vídeo eu quero te passar 3 dicas pra você aumentar a sua rentabilidade como professor de Jiu Jitsu em 2022. Dica número 1, você tem que abrir um horário na sua academia pra iniciantes. Então muitas pessoas tem medo, tem vergonha de começar, tem medo do que as outras pessoas vão achar quando elas errarem. E pra você começar a inserir, trazer mais pessoas pra sua academia, pra começar o Jiu Jitsu, é importante ter essa turma exclusiva pra iniciantes, onde você vai passar técnicas mais simples, todo mundo vai ser faixa branca, onde ela vai aprender técnicas mais simples e não vai ficar se frustrando com posições mais difíceis ou com o julgamento de pessoas mais graduadas que estão ali observando ela. Dica número 2, ofereça aulas particulares. A aula particular é o melhor produto que um professor de Jiu Jitsu tem pra oferecer pras pessoas. Primeiro porque vale mais, então a aula particular com certeza vai ser um preço mais elevado que a mensalidade da academia. E segundo porque você vai aprender a dar aulas de Jiu Jitsu fazendo aula particular, ensinando na aula particular. Porque você vai ter um contato direto, você vai conhecer pessoas diferentes, você vai entender que pra cada pessoa tem um certo jeito de ensinar. Nem todo mundo aprende da mesma maneira, então você vai aprender a lidar com pessoas diferentes. Então, se você ainda não oferece aula particular, comece agora. Comece depois, acaba o seu treino, você pode começar lá a falar, pessoal, quem tiver vontade de aprofundar os ensinamentos, eu tô disponibilizando alguns horários de aulas particulares, então vocês podem conversar comigo ali depois do treino. E você vai começando a trazer mais pessoas pra esse tipo de produto, que é um produto mais individualizado, um produto com um preço um pouco maior. E tenho certeza que vai ajudar bastante na sua renda no final do mês, ter uma grade de alunos com horário de aula particular. A terceira e última dica é a aula de Jiu Jitsu remota. Então você sabe como dar uma aula pra pessoa em outro país? Você tem essa habilidade, essa capacidade de ensinar Jiu Jitsu de qualquer lugar do mundo? Então é importante que você comece a desenvolver essa habilidade desde agora. Imagina como o Jiu Jitsu vai ser daqui a 10 anos. Com certeza, muitas pessoas vão aderir a esse tipo de produto, um Jiu Jitsu online, que você precisa estar inserido nesse mercado de trabalho. Então eu, por exemplo, tenho alunos na Austrália, já tive alunos nos Estados Unidos, outros estados aqui do Brasil. Então eu tenho uma maneira de ensinar Jiu Jitsu mesmo que eu não esteja presente. E como fazer isso? Existem vários aplicativos que você pode gravar uma posição e você fazer uma edição, uma narração, mostrando os principais pontos que você precisa que a pessoa vai fazer durante a posição. Aí você vai dando orientação tudo de forma online, tudo de forma remota pro seu celular. A pessoa pode mandar um vídeo pra você, você manda um outro vídeo, você passa um cronograma semanal de drills, de técnica. E aí imagina aí daqui a 5, 10 anos, vai vir outras novidades, vão vir aí hologramas, vão vir aí metaversos, coisas aí que estão acontecendo nos Estados Unidos. E a gente precisa seguir essas tendências aí com o Jiu Jitsu, né? Porque senão a gente pode acabar ficando pra trás. Faça logo, comece a aprender, usar tecnologia pra também melhorar as suas aulas de forma remota com o Jiu Jitsu. Espero que essas dicas tenham feito sentido pra você, que você consiga aplicar de fato o que eu falei aqui na prática e colher os resultados que eu colhi. Que eu tô aguardando vocês aí no próximo vídeo com mais dicas e mais conteúdo pra professores. Oss!